Chegou minha vez, porque eu tava aqui louca, nossa, como demora de um pra outro, né? Eu já falei, Vera, primeiro, obrigada, TV Cultura. Falei pro Marcelo, já vou falar pra você, não consigo ser isenta, tá? Não consigo, porque eu amo esse homem. Tudo que ele faz, seus comentários na CBN, tudo que eu leio que você faz, o provoca que eu ouço áudio, eu vejo na TV, vejo no YouTube, e se aquecer, todos esses são maestria. Agora, eu tinha feito o meu boloquinho de um monte de perguntas, só que como eu sou uma boa repórter, rolou um papo aqui no bastidor, antes de começar, sobre o Ernesto Varela, que inclusive, quando tava me informando em jornalismo em 92, na PUC de São Paulo, passava os seus vídeos do repórter, de olha esse cara e não sei o quê e tal, como incentivo pra gente, e rolou uma história aqui, a gente falando do Ernesto Varela, daí ele falou, o Tazi vai falar agora pra gente, ah, vocês não sabem o que não foi gravado, o que não deu certo. Portanto, minha pergunta é, o que não deu certo? O que não foi gravado? O que você queria ter gravado? Sei lá, é isso. O interessante da sua pergunta é que o que dava errado era o que a gente editava no Varela. O Varela é um repórter que eu tenho um carinho, assim, é o meu primeiro trabalho, né? Em parceria com o Fernando Meirelles, ia olhar eletrônico, uma molecada que tava descobrindo a linguagem da televisão ali nos anos 80, e era muito quadradinho o audiovisual, né? Da televisão aberta, principalmente. Ainda é, né? Eu acho que avançou bastante, mas era muito radiofônico, né? Era uma TV que os locutores todos vieram do rádio, né? Cid Moreira, o Chapelein, excelentes, mas muito uma coisa radiofônica e tal. E o Varela era um cara que saía pela rua entrando em lugares que não se deveria entrar, né? E fazendo perguntas muito ingênuas e, portanto, muito perigosas e tal. O que dava errado era justamente o que a gente botava no ar, ou seja, o bastidor, né? Eu tô falando muito aí de campanha das diretas, né? Nós cobrimos extensamente esse momento de diretas e tudo mais. E apesar de ser um período de ditadura e censura, tinha coisa que vocês se autocensuravam ou que sofriam censura ou não? Olha, tinha sempre uma coisa que, pra mim, sempre foi assim, que é um combinado com a emissora, né? Ou com a televisão ou com o produtor do programa que você tá fazendo. Eu sempre atuei assim, Vera. Você tem que negociar antes de começar a trabalhar os limites. Eles existem. Sempre existem limites. Isso que eu acho que é uma coisa legal de falar abertamente pro público, né? Em qualquer veículo, você tem limites éticos, editoriais, os assuntos que vão ser falados, que são mais adequados àquele veículo. Ou até que são adequados mesmo, porque é um veículo específico de, sei lá, de esporte. Você não vai começar a falar de física quântica e tal. Eu sempre negociei antes os meus limites, entendeu? E claro que você tem que continuar negociando depois.